Nos últimos anos, a Microsoft tem investido um dinheiro absurdo na aquisição de desenvolvedores de jogos para sua divisão de games, o que significa que ela se tornou uma das maiores da indústria e que agora tem um potencial absurdo para lançar grandes jogos exclusivos de peso, um fator que sempre foi usado por jogadores do Playstation como diferencial. E aí Terracos, tudo bem? Hoje é aquele grande dia de a gente ficarmos por dentro de grandes jogos exclusivos Xbox que chegam em 2023 e além. Então, vem comigo conferir essas belezuras porque o vídeo já começou. A cidade de Redfall está sob o cerco de uma legião de vampiros que isolaram a ilha do mundo exterior. Preso com um punhado de sobreviventes, forma a equipe perfeita de caçadores de vampiros nesse FPS cooperativo em mundo aberto e hostil, cheio de sugadores. Esse pode ser o jogo mais ambicioso de vampiro a ser lançado. Ainda em produção, o Forza Moro Sport será refinado ao longo de 2023, considerando as grandes ambições deste capítulo, que poderá contar com o Rei 3 se ativo na corrida e não apenas nos replays, então teremos algo ainda nunca visto nos consoles de nova geração. E na moral, galera, o gráfico desse jogo está insano, né? Neste RPG de próxima geração, ambientado entre as estrelas, você poderá usar qualquer personagem que quiser e explorar com liberdade enquanto você embarca em uma jornada épica para responder ao maior mistério da humanidade. O jogo promete entregar um universo massivo para explorar, com diversos planetas, miomas e formas de vidas diferenciadas no caminho. Além disso, podemos esperar a escrita típica de jogo RPG da Bethesda, com diversos caminhos para escolher e formas de seguir em frente na sua quest. Apresentando novas mecânicas de jogo conhecidas e inovadoras, ARA e Street on Toads oferece uma evolução na grande estratégia histórica, baseada em turnos sem caminhos predefinidos para a vitória, levando a infinitas possibilidades. Construi uma nação e lidere seu povo ao longo da história, até os pináculos da realização humana, enquanto explora novas terras, desenvolve artes e cultura, conduz à diplomacia e enfrenta seus rivais para provar que você é o maior governante já conhecido. Entre os próximos títulos exclusivos, foi dito várias vezes que a Valve, o novo RPG em primeira pessoa da Obsidian, pode chegar também no próximo ano. Nele, os jogadores podem equipar feitiços ou armas em determinadas mãos, misturando e combinando os dois estilos de jogo. E ele parece que será uma experiência no estilo Skyrim, mas com um mundo muito maior. E um dos jogos mais aguardados dos estúdios Xbox é Hellblade 2, a continuação do tão aclamado de 2017. O título, produzido pela Ninja, agora está sob o guarda-chuva de estúdios de games na Microsoft e promete dar continuidade à jornada de Senua após o sacrifício, melhorando a qualidade gráfica e de gameplay em comparação com o jogo anterior. Segundo corda, é um dos jogos mais aguardados dos estúdios de games na Microsoft e editor-chefe do site central Windows, o Counter-Band, será baseado em combate de carros. Isso mesmo, o jogo será em grande parte baseado em combate de carros, com poucas vezes onde você utilizará uma arma. Ele também comentou que você deverá organizar assaltos e executá-los, porém, você também terá concorrente e você precisará sabotar o cargo dos seus inimigos. Esse é mais um exclusivo Xbox e também tem previsão para chegar no próximo ano. Com boatos demais e informações concretas de menos, o novo Perfect Dark continua sendo um dos projetos mais misteriosos atualmente em desenvolvimento pelos estúdios da Microsoft para o PC e Xbox Series X. Vamos aguardar e torcer pelo melhor desfecho. Perfect Dark é um jogo que nasceu no Nintendo 64 e ganhou destaque pela experiência de FPS, se aprimorada se comparado a outro clássico da época, o GoldenEye 007, mas com uma protagonista feminina, Joanna Dark. O próximo jogo da série não recebeu nenhum detalhe, apenas um breve tease durante o The Game Awards em 2020. Ainda não há uma data de lançamento definida para o novo State of Decay. Infelizmente, o trailer não revela quase nada e é difícil saber até se o game está em seus estágios iniciais de desenvolvimento ou se estão mais avançados, mas torcemos para que uma data de lançamento seja anunciado em breve. Com a ajuda da The Quality, estúdio de referência da Realm Engine e gráficos avançados, certamente não poderia estar em melhores mãos este jogo de zumbi. Quando a Rady anunciou EveryWild na conferência da Xbox E3 de 2019, foi uma surpresa completa. Nenhum vazamento sugeriu um novo projeto, como o apresentado pelo estúdio naquele dia, e muitos jogadores ficaram agradavelmente surpresos com o mundo encantado do jogo. Três anos depois, o título ainda permanece muito misterioso, mas agora sabemos um pouco mais. A primeira vez que EveryWild se apresentou foi através de um trailer que esboçava os contornos do projeto, ou seja, um mundo em que animais místicos conviviam com humanos. A Rady havia dado poucos detalhes sobre o jogo, mas já falava na época de um título pensado para oferecer experiências fortes e envolventes que os jogadores podem compartilhar. Um dos meus jogos favoritos certamente é TheWilderworlds, um RPG da Obsidian, aclamado pela crítica, e acima de tudo pelo público. Esperamos que seja incrível como o primeiro foi, e agora que será um AAA, com uma equipe reforçada, tem tudo para ser ainda melhor. Ele será um RPG eletrônico de ação, com uma perspectiva em primeira pessoa, que se passa em um futuro alternativo. O jogo acontecerá em um novo sistema estelar, com uma nova tripulação, ao contrário de seu antecessor. Agora nós vemos nossos heróis, mas apenas o seu silhuete, porque os developers não terminaram o design, ou terminaram a história, ou terminaram qualquer gameplay que está realmente pronto para mostrar. Na verdade, a única coisa que eles terminaram é o título. Project Mara será uma representação do mundo real, e que está fundamentada no terror mental. Ele está sendo construído com base em relatos de experiências reais, e em pesquisas aprofundadas. O objetivo é recriar os horrores da mente da maneira mais precisa e realista possível. E mesmo sendo uma ideia experimental, eles pretendem ser uma vitrine, do que poderia se tornar um novo meio de contar histórias. O jogo terá apenas um personagem, e se passará em um único local. Anunciado oficialmente em junho de 2020, o reboot da série Fable, desde então não revelou muitos detalhes, além de ser o primeiro teaser oficial. Após surgirem relatos de que o game passou por alguns problemas em seu processo inicial de criação, a Microsoft voltou a confirmar que ele está progredido bem, e não causa preocupações. De acordo com a Microsoft, The Wild Scrolls 6 se tornará exclusivo, por se tratar de um jogo de média escala, e que não possui apelo ou alcance de franquias de sucesso. É claro, que o tema da discussão era Call of Duty. A possibilidade do jogo sair do Playstation, é uma das grandes preocupações da Sony, quando se trata da fusão entre Microsoft e Activision. Por enquanto é isso, Terragues. E devo trazer também os novos lançamentos exclusivos de Playstation. Mas comenta aí embaixo, qual desses jogos que citei aqui você está mais aguardando. E claro, não esquece daquele likezão espacial no vídeo, pro YouTube recomendar mais, e o conteúdo chegar a mais pessoas. Tudo mais, um forte abraço, uma ótima semana abençoada a vocês, e até o próximo vídeo.